Oh, insensato destino pra quê Tanta desilusão no meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir voar galanto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou meu coração Oh, insensato destino pra quê Tanta desilusão no meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir voar galanto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou meu coração Destino, destino Por que fazes assim? Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Com alguém que me ame de verdade Destino, destino Por que fazes assim? Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Com alguém que me ame de verdade Oh, insensato! Oh, insensato destino pra quê Tanta desilusão no meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos de uma vez E conseguir o acalado da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou meu coração Destino, destino O que fazes assim? Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver num mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Destino, destino Porque fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Amém